Bolo de mandioca ralada, feito na frigideira, sem farinha de trigo. Super rápido, fácil e fica uma delícia. Vocês irão amar! Tá curioso pra receita de hoje, né? Olha, tá maravilhosa! Então continue assistindo o vídeo e também já te convido a se inscrever para acompanhar outras receitas que também sempre estou postando aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão amar! Em uma tigela, comece batendo um ovo inteiro. Adicione também uma xícara e meia de mandioca ralada. Não precisa espremer. E caso você tenha balança, é só pesar 220 gramas de mandioca ralada. Aqui adicionei também um dedo a menos de meia xícara de açúcar. A medida da xícara que estou utilizando é de 240 ml. Essa medida que vocês estão vendo equivale a meia xícara. Então por isso coloquei um dedo a menos de açúcar. 30 gramas de coco em flocos, que equivale a 3 colheres de sopa. Uma pitadinha de sal e uma colher de sopa cheia de manteiga ou margarina. Aqui estou utilizando a manteiga mesmo. Derrete ela no microondas para facilitar se misturar com os outros ingredientes. E é só misturar tudo muito bem. E por último adicione uma colherzinha rasa de sobremesa de fermento em pó para bolos e misture tudo muito bem. Em uma frigideira untada com manteiga, margarina ou óleo da sua preferência e polvilhada com um pouco de açúcar, adicione a sua massa. A medida dessa frigideira é de 18 cm de diâmetro. Em seguida, tampe a frigideira, ligue o fogo bem baixinho e aguarde. Assim que o bolo assar um lado estiver bem douradinho, é só virar o outro para assar também. E assim que o outro lado do bolo estiver bem douradinho, bem assadinho, já vai estar pronto o seu bolo. É só você ficar olhando, prestar bastante atenção para não correr o risco de queimar o seu bolinho. É bem rapidinho, fica pronto gente. E olha, é uma delícia, não perde nada para o bolo tradicional de forno. E se você está com muita vontade aí e quer fazer um bolinho pequeno, essa é uma ótima opção. Eu sempre faço aqui em casa, amo bolo feito na frigideira porque é muito prático, rápido e fica tão delicioso quanto feito no forno tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo de hoje? Tem mais um vídeo aqui e mais um aqui para vocês assistirem aí na casa de vocês também, que tá maravilhoso!